Reações dos criadores Como os criadores da série reagiram ao sucesso, críticas ou legado da produção ao longo do tempo ou contribuições da trilha sonora. A trilha sonora da série pode ter apresentado artistas em ascensão ou músicas, que se tornaram clássicos para os fãs influência na linguagem ou gírias. Se a série introduziu ou popularizou gírias entre os jovens, isso poderia ser um indicador de sua influência na cultura parcerias com marcas. A série pode ter estabelecido parcerias com marcas, resultando em produtos temáticos ou promoções especiais e evolução do estilo de produção. Se a série passou por mudanças significativas em termos de mudança, o que é a série?